Na verdade, o financiamento desse esquema criminoso teve duas fontes principais, recursos do Banco Rural e recursos públicos por intermédio do Banco do Brasil. Perícias realizadas pelo Instituto Nacional de Criminalística, tendo por base a substanciosa prova documental que instruiu esses autos, comprovam que os parlamentares cooptados para compor a base aliada do governo receberam pessoalmente ou valentes intermediários, voltosos valores em dinheiro que lhes foram entregues por meio de esquema de lavagem operacionado por Marcos Valério e seu grupo, juntamente com os dirigentes do Banco Rural. O Banco Rural tornou-se peça-chave do processo, financiou parcialmente o esquema mediante empréstimos com todas as aspas possíveis bancários no valor de R$ 32 milhões. Permitiu a mistura dos recursos obtidos via empréstimos com dinheiro público desviado por meio de contratos de publicidade com órgãos públicos. Viabilizou a segura distribuição dos recursos em espécie sem comunicar aos órgãos de controle o destinatário final e, por fim, não comunicou as operações suspeitas de lavagem de dinheiro aos órgãos de controle. Tão intensa era a movimentação de recursos e recursos de grande magnitude que fatos como esse foram frequentes ou se contratavam, ou bem se contratavam policiais para proceder ao saque de dinheiro porque eram importâncias sempre extremamente elevadas, então havia grande risco nisso. Como se diz adiante, jamais, apesar de afirmarem a absoluta licitude de todas as operações empreendidas, mas jamais os mecanismos usuais do mercado financeiro, do sistema bancário nacional foram utilizados. Então, ora se contratava policiais para fazer esses saques, ora se recorria à contratação, e será referido em várias oportunidades, de carros fortes. Sim, alguns dos saques feitos pela quadrilha impunham, impuseram que carros fortes foram contratados, fossem contratados, também era a magnitude dos valores. Convenhamos, fossem listos, como apregou os acusados, fossem listas essas operações, porque fazê-las todas ao largo do nosso sistema financeiro, do sistema bancário, aliás, o sistema bancário notoriamente eficiente, eficiente e competente, que é o brasileiro.